Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas Maioli e vamos, nesse vídeo, resolver uma das listas de exercício do nosso curso de pré-cálculo. É a lista de exercício número 17, que trata sobre funções trigonométricas. Portanto, se você ainda não assistiu às aulas referentes às funções trigonométricas, referentes a gráficos de função cosseno e seno, que vai ser importante nessa lista lá do nosso curso de pré-cálculo, vai lá e assiste essa aula. Esse curso de pré-cálculo, lembrando, você pode fazer esse curso de pré-cálculo aqui pelo YouTube ou também pela plataforma de cursos gratuitos, que é o cursos.professordouglasmaioli.com.br, que tem esse curso de pré-cálculo e um monte de outros cursos lá que você pode fazer, inclusive até pedir certificados de curso lido. Vamos começar, então, aqui com a primeira questão. Esboce o gráfico de cada função a seguir, determinando a amplitude e o período. É só gráfico de função seno e cosseno. Então, lembrando, se você não viu lá a aula sobre gráficos de função seno e cosseno, vai lá e assiste as aulas de função do gráfico de função seno e cosseno. Lá a gente viu o seguinte, no caso geral de uma função seno e cosseno vai ser similar, a gente vai ter quatro valores que vão definir como vai ser esse gráfico. A gente vai ter lá, a função vai ser a mais ou menos um b, que multiplica o seno, ou pode ser o cosseno também, e dentro do seno e do cosseno vai ter um número c multiplicado a variável x mais um número d. O que é esse número a? Esse número a que está somando do lado de fora do seno e do cosseno vai ser o tanto que a gente vai subir ou descer com o nosso gráfico. Então, se esse a for 10, a gente vai subir 10. É um deslocamento vertical. Se esse a for menos 10, quer dizer que ele vai descer 10, ele vai ter um deslocamento para baixo, negativo. Esse b aqui vai se tratar da amplitude, que é o tanto que eu vou esticar ou comprimir o gráfico verticalmente. O a e o b, que são os que estão fora do seno ou do cosseno, caso seja o cosseno, funcionando da mesma forma, esse a e b, que são os valores que estão fora, vai ser mudanças verticais. O a vai ser o deslocamento vertical, então, se ele for positivo, sobe. Se ele for negativo, desce. E o b vai ser a amplitude. A amplitude é em módulo. Então, não importa se está mais 10 ou menos 10. A amplitude é 10 positivo. E esse 10 é o quê? Quer dizer que se ele for 10, quer dizer que ele vai aumentar o tamanho dele 10 vezes. Se ele for 2, quer dizer que ele vai aumentar duas vezes. Ele vai dobrar o tamanho vertical do gráfico. Se o b for meio, quer dizer que ele vai reduzir pela metade. E aí, a gente vai ter o seno. Aí, dependendo se eu posso ter um mais seno, um menos seno, um mais cosseno, um menos cosseno. Daqui a pouco a gente vê como é o gráfico do mais seno, do menos seno, do mais cosseno, do menos cosseno. E lá dentro, a gente vai ter também dois números, o c e o d. Esse c aqui vai interferir no período, porque a função seno e cosseno é periódica. Elas vão se repetindo. Esse c pode modificar o tanto que a gente vai mudar o período. Ou seja, se a gente vai comprimir, ou seja, a gente vai esticar horizontalmente essa curva. Então, perceba que o b, que está multiplicando aqui por fora, é o tanto que a gente estica ou comprime verticalmente. O c é o quanto que a gente comprime ou estica horizontalmente. Com isso, a gente vai mexer no período. Só que aqui o c é o contrário. Se o c, por exemplo, for 2, se o b for 2, a gente vai esticar o dobro. Vai ficar o dobro do tamanho, verticalmente. Se o c for 2, ele vai reduzir pela metade. Então, tudo o que acontece aqui dentro é o contrário. Tudo o que acontece aqui fora, o que está escrito é o que acontece. Se aqui estiver subindo 10, vai subir 10. Se estiver subindo 10, vai tirar 10. O b, se estiver multiplicando por 2, vai dobrar o tamanho. Se estiver multiplicando por meio, vai reduzir pela metade. Aqui é o contrário. O c, se ele for 2, ele não vai esticar. Ele vai comprimir a curva pela metade. A mesma coisa, esse d. Esse d vai ser um deslocamento horizontal. Só que o que está escrito aqui vai ser o contrário. Então, se eu estiver, por exemplo, somando pi, quer dizer que ele não vai andar pi para frente. Ele vai andar pi, mas se eu estiver somando pi, se tiver um mais pi, ele vai andar pi para trás. Se ele estiver subtraindo pi, ele vai andar para frente. Então, aqui, quando está somando, ele anda para trás. Quando está subtraindo, ele anda para frente. Esse daqui é o contrário. Se estiver multiplicando por 2, ele vai reduzir pela metade. Se estiver multiplicando por meio, ele vai dobrar o tamanho. Então, esse c vai fazer essa mudança de tamanho horizontal que vai mexer no período. Então, até que o novo período vai ser 2pi que divide por c. O c é justamente o número que multiplica por x. Se aparecer o x e não tiver ninguém multiplicando do lado, quer dizer que tem um número 1 ali escondido multiplicando. 2pi dividido por 1, dividir por 1, não muda nada. Quanto é 2pi dividido por 1? É 1. Então, se do lado do x não tiver nada, tem um 1, quer dizer que o período vai continuar sendo 2pi. O período normal do cosseno de 2pi. Perceba que, nessa primeira questão, é tudo, não tem nenhum número do lado do x. Seno de x, cosseno de x, cosseno de x, não tem nenhum número do lado. Então, perceba que aqui, todos os períodos, eu já sei que o período de todo mundo aqui vai ser 2pi, porque sempre é 2pi sobre 1, que é 2pi. O período de todo mundo aqui é 2pi. Beleza? Então, a gente identificou, esse daqui são mudanças verticais, esse daqui são mudanças horizontais. Esse A, ele desloca horizontalmente, o que está escrito acontece, ou seja, se ele estiver somando, ele sobe, se ele estiver subtraindo, ele desce. Esse D, ele desloca horizontalmente, só que aí, o contrário está escrito, se ele estiver somando, ele vai para trás, se ele estiver subtraindo, ele vai para frente. Esse B, ele vai esticar ou comprimir verticalmente, e o que está escrito acontece, se ele for 2, ele dobra, se ele for meio, ele reduz pela metade. E aí, esse B, a gente vai chamar de amplitude, na verdade, o módulo desse B. E esse C, ele vai interferir no período. O período vai ser 2pi sobre esse valor de C, que está multiplicando o X. E esse período, o que acontece? Se eu deixo um período bem grande, quer dizer que eu estou esticando a curva. Se eu deixo um período bem pequeno, quer dizer que eu estou comprimindo a curva. Ok? Aí, é o seguinte, Outra coisa, aqui a gente tem o que eu falei, tem o mais seno, pode ter o menos seno, pode ter o mais cosseno, o menos cosseno. Aí, depois que a gente vê o que o A vai fazer na curva, o que o B vai fazer na curva, o que o C vai fazer na curva, o que o D vai fazer na curva, eu tenho que ver como é o formato da curva. O formato da curva é o seguinte, se eu tiver um mais cosseno, vai ser um U virado para cima. Se eu tiver um menos cosseno, vai ser um U virado ao contrário. Se eu tiver o seno, mais seno, vai ser um S começando para cima. E se eu tiver um menos seno, vai ser o S começando para baixo. Isso é bom decorar. O mais cosseno é um U para cima, o menos cosseno é um U de ponta cabeça. O mais seno é um S começando para cima, o menos seno é um S começando para baixo. Beleza, vamos então fazer o nosso gráfico. Então, olha só, na questão A, aqui a gente tem a função vai ser y igual a 10 seno de x. Se eu for ver, por exemplo, o período, o período dele vai ser o quê? Qual vai ser o período? 2π dividido por c. Quem que é o c? O c é o número que está do lado do x, que é o 1. Se não tem nada, é 1. Então, vai ser 2π, tá? Então, o período vai ser 2π. Aqui também vai ser 2π, aqui também vai ser 2π. Qual que vai ser a amplitude? A amplitude é um número que está multiplicando. Fora, lá fora, o seno, no caso aqui é 10. A amplitude aqui é 30. Aqui a amplitude é 3 positiva. A amplitude é sempre positiva, tá? Esse menos só vai interferir no formato do gráfico. Então, aqui a amplitude é 10. Se eu for fazer esse gráfico, eu vou fazer esse primeiro gráfico e eu faço o seguinte. Primeiro, eu tenho que ver o que está somando. Aqui eu tenho o eixo x e o eixo y. O que está somando fora? Se não está somando nada, zero, quer dizer que ele vai girar em torno do eixo x. Se ele estiver somando 10, quer dizer que ele vai girar em torno... Vou subir 10, ele vai girar em torno do 10. Se ele estiver subtraindo 10, ele vai girar em torno do menos 10. No caso, ele não está somando nada. Cuidado que esse 10 está multiplicando o seno. Agora, eu estou pensando no a, tá? O 10 é o b que está multiplicando o seno. Estou pensando no a que está somando. Tem alguém aqui somando? Não tem, é zero. Então, ele vai girar em torno do eixo x. Qual que é a amplitude? A amplitude é 10. Então, desse valor que ele vai girar em torno, ele vai subir o valor da amplitude para chegar a seu máximo e vai descer o valor da amplitude para chegar a seu mínimo. Do zero sobe 10, zero mais 10 chega no 10. Então, 10 é o valor máximo. Do zero, agora desce a amplitude. Do zero tira 10, vai chegar no menos 10. Esse é o mínimo. Então, ele vai do menos 10 até o 10. E aí, como o período é 2π, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o 2π. Geralmente, eu coloco o período. Então, é o seguinte, eu sei que daqui do eixo y até chegar aqui no 2π, tem que completar um período. Eu vou colocar metade só para eu ter uma base melhor. Quanto que é metade de 2π é π? Então, eu vou colocar aqui o π para eu ter uma base melhor. E vamos fazer aqui o gráfico. Vou fazer o gráfico. Eu tenho que começar aqui no eixo y e chegar até aqui. Esse daqui é o máximo, não vai passar daqui. Esse daqui é o mínimo, não vai passar daqui. Ele vai ter que chegar aqui até o 2π e sair do eixo y. Por que ele vai sair do eixo y? Porque ele não tem nenhum deslocamento também horizontal. Perceba que não tem ninguém, nada somando dentro do seno. Como não tem nada somando dentro do seno, ele não vai ter um deslocamento horizontal. Ele vai começar em cima do eixo y, que é lá onde está o x₀. Então, ele vai do x₀ até o 2π. Esse retângulo aqui é onde eu vou fazer o meu primeiro período. Aí, o meu gráfico, eu tenho que olhar o gráfico. Qual que é o gráfico? O gráfico é o seno. Aí, eu tenho que ver. Aí, depois que eu faço isso, eu vejo. Se o gráfico fosse do cosseno, ele começava lá no ponto máximo e fazia um u e terminaria lá no ponto máximo de novo. Se fosse o menos cosseno, ele começaria lá no ponto mínimo, fazia um u ao contrário de ponto cabeça e terminaria no ponto mínimo de novo. Se fosse o mais seno, ele começaria no ponto médio, faria um s começando para cima e terminaria no ponto médio. Se fosse menos seno, ele também começaria no ponto médio, faria um s começando para baixo e terminaria no ponto médio. Lá é o que eu tenho seno. Então, eu vou fazer esse s começando no ponto médio e esse s começando para cima. Então, vamos fazer aqui. É mais seno, não tem menos aqui, é mais seno. Aí, eu vou lá fazer o gráfico. Um s começando para cima. Olha a importância do π, que eu sei onde que é, onde passa metade do gráfico. E aí, eu vou ter esse gráfico aqui. O s começando para cima, ou seja, porque é seno. Vai do zero, começa do zero ponto médio, ou seja, não está somando nada. Olha só, vai do 10 ao menos 10. A amplitude do ponto médio até o máximo ou até o mínimo, ele tem que andar 10, que é a amplitude. O período é do zero até o 2π. Então, é 2π, um ciclo que se completa em uma distância de 2π. Por isso que esse é o período de 2π. A cada 2π, ele vai ficar repetindo esse s. E nesse outro caso aqui, se a gente for calcular, vou até colocar já o gráfico aqui. Se eu for calcular o período, o período, a gente já sabe que todo mundo vai ser 2π, porque não tem ninguém multiplicando. A amplitude é o número que está multiplicando por fora. Quem multiplicar o x é o que vai modificar o período. Lembra que o período é 2π sobre c. Então, continua sendo 2π sobre 1, continua sendo 2π o período. A amplitude vai ser 30. Tem alguém somando aqui fora? Não. Então, ele vai girar em torno do eixo x, ou seja, em torno do zero. E aí, eu pego esse ponto que ele está girando em torno, somo 30 para chegar no máximo, tiro 30 para chegar no mínimo, ou seja, vai ficar entre menos 30 e 30. Eu delimitei aqui o mínimo e o máximo. Como ele não tem deslocamento horizontal, começou no eixo y, como o período é 2π, veio até 2π. E aí, eu vejo o gráfico. O gráfico é do mais cosseno. Aí, eu faço um u normal. Começo lá no ponto máximo e faço u. Nesse caso aqui, do c, tem alguém somando fora do cosseno? Não. Então, ele vai girar em torno do zero, em torno do eixo x. Qual é a amplitude? 3. Então, vai ser 3 para chegar no máximo, menos 3 para chegar no mínimo. Sempre do ponto médio. O ponto médio, que é zero, soma 3, dá 3, tira 3, fica menos 3. Ok? Aí, a gente vai pegar o período. O período é o quê? Vai começar no zero, o primeiro período. Por quê? Porque não tem deslocamento horizontal, não tem ninguém somando dentro do cosseno. E vai continuar sendo 2π, porque a gente já viu que, nesse primeiro exercício, vai ser tudo 2π, porque tudo, não tem nenhum número multiplicando x. Então, vai ser tudo 2π nesse primeiro exercício. Então, vai ser sempre do zero até 2π. O primeiro exercício, como só tem o x dentro do cosseno, vai ser sempre do zero até o 2π. Isso não vai mudar. Só vai mudar verticalmente, inicialmente. Beleza, aí eu tenho que fazer aqui o gráfico. O gráfico do menos cosseno. Como que é o gráfico do menos cosseno? Você vai fazer um u de ponta-cabeça. Você começa lá no ponto mínimo, faz o u de ponta-cabeça. Ok? Vamos ver aqui. E esse d? Esse d, no caso, agora é o menos seno. De novo, se eu for fazer o gráfico, vai começar do zero até o 2π. Tem alguém somando fora? Não. Então, ele vai começar no zero, que é em cima do eixo x. Qual que é a amplitude? 5. Então, ele vai somar 5. Zero somar 5 dá 5. Zero tira 5 dá menos 5. Máximo e mínimo. Aí, eu faço o gráfico. Qual que é o gráfico do menos seno? Como que é o menos seno? Ele começa do ponto médio e faz um s de ponta-cabeça. Esse s tem que terminar dentro desse primeiro período. O primeiro período é 2π. Lembrando que o período vai ser definido por 2π dividido por c. No primeiro exercício vai ser tudo 2π. No e, agora já mudou uma coisinha. Já tem o 10 somando aqui fora. Então, a amplitude é 2. A amplitude é 2. Cuidado que a amplitude não é 10 mais 2, 12 não. A amplitude é só o número que está multiplicando o cosseno por fora. Então, a amplitude é 2. O período continua sendo 2π. Então, como só tem o x dentro do cosseno, ele vai ter deslocamento horizontal. Ele vai continuar começando do eixo y e vai até o 2π. Porque o período continua sendo 2π. Só que, agora, como eu tenho 10 somando, ele não vai oscilar mais em torno do zero. Ele vai oscilar em torno do 10. Ele está oscilando em torno do 10. Aí, desse ponto que ele oscila em torno, que é o 10, eu vou somar a amplitude. Quanto que é amplitude? 2. 10 soma 2. Chego no 12. É o máximo. Agora, do ponto médio, tira 2. 10 tira amplitude. 2. 8. É o mínimo. Então, o mínimo é 8. O máximo é 12. Delimitei. Aí, eu faço o gráfico de quem? Do mais cosseno. Como que é o gráfico do mais cosseno que você coloca lá? Começa lá no ponto máximo, faz o 1 normal e termina no ponto máximo, o primeiro período. Aqui, no f. No f, mesma coisa. Mas, aqui, em vez de estar o 10, tem o 200 somando. Então, agora, ele está oscilando em torno do 200 e o 50 é a amplitude. Então, esse ponto que ele está oscilando 200, eu vou somar a amplitude e chegar no 250. Eu vou pegar esse 200, tirar a amplitude e vou chegar no 150. Esse é o mínimo e o máximo. É do zero até o 2p esse primeiro exercício, sempre. Aí, eu faço o gráfico do mais seno. Como que é o gráfico do mais seno? É um s começando do ponto médio subindo. Ele começa subindo, né? É um s que começa subindo. Pronto. Resolvi. Outro exercício aqui, do exercício 1 ainda. Esse daqui, 100. Mesma coisa. Como tem o 100 somando, ele vai oscilar em torno do 100. Qual que é a amplitude? 20. Então, esse 100 soma 20 e dá 120. Esse 100 tira 20 e dá 80. Achei o mínimo e o máximo. É do zero até o 2pi, que eu já expliquei porque aqui nesse primeiro exercício é de zero a 2pi. Aí, eu vou fazer o gráfico do menos seno. Menos seno é o quê? É um s começando para baixo. Lembra que o seno, o primeiro período, sempre vai começar no ponto médio. Se ele começar subindo, vai ser um s para cima, se for mais seno. Ou um s descendo, se for, nesse caso, o menos seno. O h. O h, ó. Mil, ó. Tem um mil somando aqui. Então, ele vai começar lá no mil. Está lá em cima. Se fosse aqui menos mil, ele ia começar lá embaixo do x, tá? Lá no menos mil. Então, ele começa no mil. Qual que é a amplitude? O número que está multiplicando o cosseno. 250. Cuidado que a amplitude não é menos 250. A amplitude é positiva, 250. Mil soma a amplitude, mil mais 250, mil, 250. Mil tira a amplitude, mil menos 250, 750. Achei o mínimo e o máximo. A gente já sabe que é do zero até o 2p, esse primeiro exercício. Aí, eu faço o gráfico de quem? Do menos cosseno. Como que o gráfico do menos cosseno é um u de ponta cabeça? Ele começa lá no ponto mínimo e faz o u de ponta cabeça. Vai acabar terminando no ponto mínimo. Cuidado que esse daqui não é o gráfico dessa função. É uma parte do gráfico. Eu não preciso desenhar o resto do gráfico. Por quê? Porque vai ficar repetindo esse u de ponta cabeça. Fica repetindo infinitamente para frente e infinitamente para trás. Como é tudo igual a esse pedacinho, eu não preciso representar o resto. Eu só represento esse pedacinho e falo, ó. Daqui para lá é tudo igual. E daqui para trás também é tudo igual. Tudo bem? Então, o gráfico não é esse daqui, não. Esse daqui é só um período. Mas tem infinitos para frente e infinitos para trás. E o último dessa primeira questão, de novo, tem o 300 somando. Então, ele vai girar em torno do 300. A amplitude é 30. 300, que é o ponto médio, soma 30, chegando a 330, que é o máximo. 300 tira 30, 270, que é o mínimo. E aí, eu vou fazer o meu gráfico do menos seno. Como que é o menos seno? É um S começando no ponto médio e começa descendo. Pronto. Essa é a resolução da primeira questão. Tudo bem? Vamos ver aqui a segunda questão. A segunda questão agora ele me dá o gráfico azul, o gráfico vermelho e o gráfico preto. O F é o azul. O G está apontando para o vermelho. E o H está apontando para o preto. Perceba que ou é gráfico de seno ou de cosseno. Só de olhar aqui você já dá para ver. Mas se você ver as opções, é tudo cosseno. Perceba que o que a gente tem? O que tem de comum? Todo mundo é cosseno e todo mundo está sendo multiplicado por 2. Ou seja, a amplitude é 2 de todos. Em todos a amplitude vai ser 2. Tudo bem? O que vai mudar? O que vai mudar lá dentro do cosseno? Perceba que aqui não tem nada. Se não tem nada, quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai começar dentro do cosseno ou dentro do seno. Só tem a variável. Só tem x ou só tem t. Quer dizer que ele vai começar o primeiro período lá em cima do eixo y, que é no x₀, e vai terminar o primeiro período no 2π. Então, esse daqui é um que começa aqui em cima do eixo y e termina aqui no 2π. Só que, no caso, quem que é o gráfico? Que é o cosseno. Como que é o cosseno? É um u. O u não começa no ponto máximo e termina no ponto máximo? Então, olha esse preto aqui. Se você ver do eixo y até o 2π, ele está aparecendo aqui um gráfico de seno. Ele começa no ponto médio, sobe, começa subindo, faz um s para cima. Ou seja, esse preto aqui seria um gráfico do seno. Mas, professor, aqui não tem seno. Calma lá que eu vou chegar. Mas, já dá para perceber que esse preto não é esse b. Tudo bem? Quem que é esse b? É o azulzinho. Quem que faz o u? Quem que começa... Se você olhar só daqui. Você olhar daqui até aqui. Quem que faz o u? É esse daqui. É esse que faz o u certinho, que é o azul. Então, vamos mudar aqui para o azul. Esse daqui é o f de t, que é a função azul. Por que eu sei que essa é a função azul? Porque perceba que nos outros tem deslocamentos horizontais. Não tem mudança do período. Perceba. Quem que está multiplicando aqui o t? Não tem ninguém aqui. Quer dizer que tem o u. Aqui também tem o u. Aqui tem o u. Ou seja, em todos os períodos também vai ser 2π sobre 1. Que vai ser o 2π. Em todos os períodos é a mesma e a amplitude é a mesma. Só vai mudar o quê? Vai mudar aqui. Esse não tem deslocamento horizontal. Esse tem e esse tem. Só que perceba que esse deslocamento é menos π sobre 2. Lembra que o deslocamento horizontal dentro do cosseno é o contrário? Então, se o seguinte... Do cosseno do seno, o deslocamento horizontal... Tudo que é dentro do cosseno dentro do seno é tudo o contrário. Tudo que for horizontal é tudo o contrário. Então, como aqui está um menos π sobre 2 e o deslocamento horizontal contrário do que está escrito, quer dizer que ele não vai andar π sobre 2 para trás. Desculpa. Ele vai andar para frente. Se está subtraindo π sobre 2, quer dizer que ele vai andar π sobre 2 para frente. Então, essa função está andando para frente. E aqui, como ele está somando π sobre 2, quer dizer que ele vai andar π sobre 2 para trás. Tudo bem? E esse daqui não tem nenhum deslocamento. Qual é o único cosseno que não tem deslocamento? É o azul. E aí, se você olhar, esse preto aqui andou para frente, pegou o azul e andou para frente. Esse vermelho andou para trás. Tudo bem? Preto andou para frente. Então, qual desses daqui está deslocando para frente? Cuidado que não é o positivo, é o negativo que vai deslocar para frente, nesse caso. Então, o preto deslocou para frente. Então, o A vai ser o preto, que é o H de T. Porque é ele que deslocou para frente. Se está subtraindo dentro do cosseno, quer dizer que o deslocamento vai ser para frente. É o contrário do que a gente tenderia a acreditar. E esse daqui, como está somando π sobre 2, quer dizer que o deslocamento vai ser para trás. Vai sair π sobre 2 para trás. Então, esse vermelho aqui vai ser esse daqui com deslocamento para trás. O vermelho vai ser o G de T. Esse é o G de T. Ah, e se você perceber, olha esse preto. O gráfico desse preto aqui não é o seno? É. E o gráfico desse vermelho aqui não é o menos seno? É. Quer dizer que esse daqui, se eu escrever isso daqui, ou escrever, por exemplo, 2 vezes menos seno, fique exatamente igual? Fica exatamente igual. E se eu escrever aqui, por exemplo, 2 vezes, o preto fica exatamente o cosseno, né? O seno, desculpa. 2 vezes seno de T? Quer dizer que 2 vezes seno de T é exatamente igual a 2 cosseno de T menos π sobre 2? Sim. Ok? E esse daqui também é a mesma coisa. Ok? Exercício 2 resolvido. Vamos para o exercício 3. Agora, fazer mais gráfico. Só que, por isso agora, vai ter mudança lá dentro do seno e do cosseno. Então, vai ter mudança horizontal. E no período também. Esboce o gráfico de cada função a seguir, determinando a amplitude e o período. Então, vamos começar com a amplitude. A amplitude é fácil. Quem que está multiplicando aqui o seno? Não tem ninguém. Se não tem ninguém, é 1. Quem que está multiplicando aqui? Não tem ninguém, é 1. Quem que está multiplicando aqui? É o 250. Cuidado que é positivo, tá? Não é menos 150. É o 250. Vou até fazer nos próximos, são 5. Quem que está multiplicando aqui o seno? Ninguém. É 1. E, nesse caso, quem que está multiplicando o cosseno? É o 3. Então, o 3 é amplitude. Então, pensei que a amplitude é sempre o cara que está multiplicando por fora o seno e o cosseno. Se não tiver ninguém multiplicando, é 1. E o período? O período vai ser 2π sobre c. Aí, eu tenho que ver. Quem que é o c aqui? É 4. Então, vai ser 2π sobre 4. Aí, eu divido por 2 em cima e embaixo. Vai ficar π sobre 2. Aqui, o período vai ser 2π sobre... Quem que está multiplicando o x? É esse cara aqui, π sobre 5. π sobre 5 é o cara que está multiplicando o x. Como que eu resolvo? Sempre quando eu estiver dividindo por uma fração, perceba que eu estou dividindo por essa fração aqui. É a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela, tá? Sempre que eu divido por uma fração, eu multiplico pelo inverso dela. Corto o π com esse π. Vai ficar 2 vezes 5. O período vai ser 10. Nesse caso aqui, o período vai ser 2π sobre... Quem que está multiplicando o x? É o 100π. Cuidado que o π também está multiplicando o x, tá? 100π. Corto o π com π. Divido por 2 em cima. 2 dividido por 2 dá 1. Divido por 100 embaixo. Por 2 embaixo também, né? 100 dividido por 2 dá 50. Vamos calcular o período aqui também. Você viu que o período é fácil, né? O período vai ser 2π. Quem que está multiplicando aqui o x? É 1, né? Não tem ninguém, é 1. Então, vai ser o próprio 2π. E nesse caso aqui, o período vai ser 2π sobre... Quem que está multiplicando o x aqui? É o π sobre 4. Você viu como que é fácil calcular o período? De novo, se eu estou dividindo por uma fração... O 2π não está dividindo uma fração. É a mesma coisa que multiplicar ele pelo inverso daquela fração que ele está dividindo. Corto o π com π e vai ficar 2 vezes 4, 8. Pronto. Vi qual que é a amplitude e qual que é o período de todos. Vamos agora fazer o gráfico, tá? Nesse caso aqui, quem que está somando fora? Não tem ninguém. Então, ele vai oscilar em torno do 0, tá? Então, ele vai oscilar em torno do 0. Aqui está o x. Aqui está o y. Então, vai oscilar em torno do 0. Quem que é a amplitude? 1, então, 0, soma 1, fica 1. 0, tira 1, chega no menos 1, tá? Qual que é o período? O período é π sobre 2. E é o seguinte, ele tem um deslocamento horizontal? Não, esse daqui também não tem, esse daqui não tem. Ninguém somando dentro do seno e do cosseno. Então, tem deslocamento horizontal. Se não tem deslocamento horizontal, ele começa bem sem o meu eixo y e anda exatamente o tamanho do período. Ou seja, 0 anda π sobre 2. Se ele começou no 0 e andou π sobre 2, ele vai terminar no π sobre 2, né? Então, eu coloco aqui o π sobre 2, onde ele andou. Então, aqui eu delimitei. O primeiro período acaba aqui. Aqui é o máximo. Aqui é o mínimo. Se você quiser colocar o ponto médio aqui, o que é metade de π sobre 2? É o π sobre 4? Pode colocar aqui, não tem problema. E aí, a gente faz o gráfico. Qual que é o gráfico do mais seno? Como que é o gráfico do mais seno? Começa no ponto médio e faz um s começando para cima. Pronto. Fiz. Nesse caso aqui, tem alguém somando fora? Não tem ninguém somando fora. Então, ele vai começar também no eixo, bem em cima do eixo x, ou seja, no 0. Aí, qual que é a amplitude 1? 0 soma 1, chega no 1. 0 tira 1, chega no menos 1. Ele tem deslocamento horizontal? Não. Qual que é o período? 10. Como ele não tem deslocamento horizontal, ele começa no y e termina, vai andar o período que é 10. 0 anda 10 para onde? Para no 10. Então, aqui ele achou o mínimo, o máximo e aqui o período. Agora, eu vou fazer o gráfico. Qual que é o gráfico? É do mais cosseno. Mais cosseno começa lá no ponto médio e faz um 1 virado para cima. E esse daqui? Agora, esse daqui já não vai começar, não vai girar em torno do eixo x, porque ele não tem 0 somando fora. Quem que está somando fora? É o 1.000. Então, é o seguinte, a gente está aqui, y, lá embaixo tem o x. Ele vai girar aqui, em torno do 1.000. Aí, eu vou ver. Qual que é a amplitude? 250. 1.000 soma 250, vai chegar no 1.250. 1.000 tira 250, vai chegar no 750. Então, aqui é o mínimo, aqui é o máximo e eu sei que ele vai girar em torno do 1.000. Tem deslocamento horizontal? Não tem ninguém somando dentro do seno. Então, vai começar no eixo y, não tem deslocamento horizontal. Qual que é o período? 1 sobre 50. Então, ele começa no 0 e termina no 1 sobre 50. Eu vou fazer um... Deveria até ser menor ainda, né? Mas vamos fazer para a gente conseguir enxergar. Do 0 até 1 sobre 50. Aí, acaba ficando em uma escala diferente, né? Obviamente, a escala do y vai ficar tudo bem diferente da escala do x. Não tem problema isso graficamente, dado, lógico, os seus objetivos com o estudo daquele gráfico. Agora, eu vou fazer o gráfico agora do menos seno. Como que é o menos seno? O menos seno começa no ponto médio e faz um s começando para baixo. Olha só um s bem... Vai ficar um s bem espremidinho. Compridão e espremidinho. Tá? Beleza? C resolvido. Vamos agora aqui para o D. Ó, não tem ninguém somando. Então, ele vai girar em torno do 0. A amplitude é 1. Então, se você pegar aqui, ó, do 0 sobe, não chega no 1. 0 tira 1, chega no menos 1. Esse é o mínimo. Esse é o máximo. E a amplitude é 2π. Mas aqui, ó, perceba que aqui a gente já tem um deslocamento horizontal. Porque tem um cara somando ou subtraindo lá dentro do seno. Estar somando, anda para trás. Estar subtraindo, anda para frente. Então, está subtraindo, vai andar para frente. Quanto? 1. Então, o primeiro período não vai começar em cima de 2y. Ele vai começar aqui no 1. E aí, ele vai terminar no 2π? Não. Se ele começar no 0 e andar 2π, ele termina no 2π. Se ele começar no 1 e andar 2π, ele vai terminar no 2π mais 1. Não é? Você começou no 1, andou 2π, terminou no 2π mais 1. Agora, a gente faz o gráfico. Nesse retângulo aqui, ó. Nesse retângulo aqui. Do mais seno. Como que é o gráfico do mais seno? É um S começando para cima. E agora, para finalizar esta questão, aqui, ó. Ele está girando em torno do 10. Então, a gente tem lá, por exemplo, aqui, ó. Tem o eixo x aqui embaixo. Vai girar em torno do 10. Esse é onde ele vai girar em torno. A amplitude é 3. Então, 10 soma 3 dá 13. 10 tira 3 dá 7. Achei o meu ponto mínimo e máximo da minha função. Ele tem um deslocamento horizontal, porque ele está sumando e subtraindo lá dentro do cosseno. Subtraindo quer dizer que ele anda para frente. 2, então ele vai andar 2 para frente. Então, ele vai começar lá no 2, tá? Vamos supor que aqui está o 2. Qual que é o período? 8. Se ele começa no 0 e anda 8, ele para no 8. Se ele começa no 2 e anda 8, ele chega no 8 mais 2, que é o 10. Tá? Então, perceba, ó. Do 2 ao 10, ele andou quanto? 8, que é o período. E aí, eu faço o gráfico. Qual que é o gráfico que eu vou fazer? Qual que é o gráfico que eu vou fazer do mais cosseno? O mais cosseno é o u, né? Começa lá no ponto máximo e faz o u dentro desse retângulo que eu fiz. E aí, esse u vai ficar repetindo para frente, para frente, para sempre, para frente e para sempre, para trás, exatamente do mesmo tamanzinho, do mesmo período, do mesmo amplitude, né? Fica repetindo ele exatamente igual. E aí, a gente tem a última questão dessa lista, né? É para calcular o ângulo, né? Aqui, uma vantagem, eu quero saber qual o ângulo, que o cosseno dá 0,75, mas eu dei que o ângulo vai de 0 graus a 90 graus, tá? E aí, eu vou usar a calculadora. A calculadora já vai dar uma resposta de 0 a 90, tá? Mas lembrando que, nesses casos aqui, ó, a gente, se eu quiser uma, por exemplo, na primeira volta de 0 a 360 graus, seriam duas respostas, né? E se eu não delimitasse, aí seriam infinitas respostas, tudo bem? Mas eu delimitei justamente para pegar só a resposta da calculadora, só para a gente lembrar que tem os gráficos das funções trigonométricas inversas, né? O que é o inverso do cosseno? É o arco do cosseno. O que é o inverso do seno? É o arco do seno. O que é o inverso da tangente? É o arco do tangente. Então, por exemplo, se eu for fazer o exercício A, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse θ e vou, entre aspas, passar o cosseno para o outro lado. Só que quando eu passo o cosseno, eu passo o inverso do cosseno. Qual que é a função inversa do cosseno? Vai ser o arco cosseno. O arco cosseno do quê? De 0 a 75. Então, quando eu colocar na calculadora o arco cosseno, ou tem algumas calculadoras que ela está prestes, sendo cosseno menos 1, tá? Quando eu colocar na calculadora o arco cosseno de 0 a 75, é o quê? Ele vai me dar qual ângulo que o cosseno dá exatamente 0 a 75. Aí, eu vou colocar aqui na calculadora, ó. No meu caso, não está escrito arco cosseno, tá? Nessa calculadora aqui está o cosseno menos 1. Então, o cosseno menos 1, que é o arco cosseno de 0 a 75, vai dar 41.41, arredondando, tá? 41, porque aí é 49, né? Então, eu vou arredondar para 41. 41,41 graus. Cuidado que quando você usa a calculadora com essa função, você tem que ver se sua calculadora está no grau. Então, para estar no grau, você tem que deixar a calculadora no D. O D que significa grau, que é o degree, tá? O degree, que é o grau, tá? Ou a gente também pode pedir o valor no radiano. Aí, você deixa no R, que é o radian, tá? Não deixa no G. O G é o grad. O grad é grado. Lembra que é o grado? A gente não usa no Brasil. Então, você... Eu acho que nunca vai usar o G na calculadora. Ou vai usar o D para graus ou o R para radiano. Aqui, percebe que eu falei de 0 a 90 graus. Como eu coloquei de 0 a 90 graus, provavelmente eu quero em graus. Então, eu deixei a calculadora no D, no degree. Se eu ele falasse, por exemplo, a resposta do ângulo entre 0 e π sobre 2, aí, provavelmente, eu queria ir em radiano. Aí, deixava a resposta no R, tá? Aí, só você fazer a conta. Se a calculadora está em degree, você coloca essa conta, a arco, cosseno de 0 a 75, vai dar a resposta em grau. Se você colocar em radiano, vai dar um número diferente. Mas não é porque está errado. É porque ela deu a resposta em radiano, direto em radiano, tá? E aí, outra coisa. Perceba que se você colocar aqui, ó, cosseno disso, vai dar o 0 a 75. É lógico que não vai dar exatamente 0 a 75. Aqui, a gente arredondou na segunda casa decimal. Ó, vou calcular aqui, ó. Cosseno de 41,41. Quanto que deu? 0, 7, 4, 9, 9, 9, 9, 9, tá? Se eu usasse todas as casas decimais, vai ir chegando cada vez mais perto do 0 a 75, que é o nosso objetivo, né? Que ângulo que o cosseno é 0 a 75? 41,41. E aí, eu vou fazer o B aqui, ó. O B agora é o seno, né? Eu vou deixar o θ desse lado e vou passar o seno para o outro lado. O que vai ser a função inversa do seno? É o arco seno do quê? De 0 a 75. Lembrando que o arco seno, na minha calculadora que eu estou usando aqui agora, é seno e menos 1. Na sua também pode ser isso, tá? Vamos lá. Já está em graus o meu calculador. Eu não dei, né? De gris. Eu vou colocar aqui, ó. O seno menos 1, que é o arco seno. De 0 a 75, dá 48,59 graus, tá? Essa daqui é só uma das respostas na primeira volta, que é entre 0 e 90. Se você quiser saber como encontrar a outra resposta na primeira volta, vê as aulas que eu explico e eu também mostro como eu acho todas as respostas. Você tem que usar aqui lá. É o K vezes π, né? E aqui o C é a mesma coisa, né? O tangente vai passar para o outro lado. Arco tangente do Q de 1,7. Sua calculadora também pode estar ou arco tangente ou tangente menos 1. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o tangente menos 1, que é o arco tangente de 1,759,53 graus. Aqui está a resposta, né? 41,41 na A, 48,59 na B, 59,53 na C. Com isso, a gente termina a resolução aí dessa lista 17. Espero que tenham gostado. Abraços e bons estudos a todos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.